Então chegamos a um ponto aqui que vai ser impossível, cara. Vou subir aqui ou agarrar o fundo do motor ali embaixo. Aqui não vai dar para passar, cara. Tá tenso. Então nós vamos virar e passar lá por baixo no caminho de boi. Tentamos analisar uma possibilidade aqui, só que tá foda. Então vamos para mais essa luta aí. Quase, foi. Calma aí. Foi? É. Aí a gente vai virar ali, perto daquele marco fantasma ali. É, pode ir reto um pouquinho e virar. Tentando mapear um traçado aqui. Aqui mesmo. Aê, Felipe. Entrei até errado aqui, vou instalar aqui. Oxi. Pode deixar a água perto. Pode deixar a água perto. A parte de cá, entendeu? Caminho velho, por aqui passaram bandeirantes como João Ramalho, Brascubas, Fernão Dias, Borba Gato e Anhanguera E aventureiros como Bento Rodrigues, Jack Félix e Amador Bueno É Essa parte é tensa Tradicional passar um aqui, ó Quem é da roça já conhece É teu fiozinho Propriedade de alguém Então vamos fechar a porteira Respeitar os donos aqui sempre Bora galera E o trecho termina aqui, ó Essa vilazinha é bem charmosa Olha uma igrejinha antiga Eu não sei o nome Eu não sei o nome, cara E daqui lá embaixo eu já estou avistando a estrada, o asfalto Voltamos pro asfalto então No marco da estrada real Caminho certo meu velho Ahhhh É outro marco, cara Estamos no caminho certo É isso aí Então agora na SP58 Vamos subir um trecho Vamos subir um trecho aqui Para tentar achar a entrada A próxima entrada aqui SP183 SP183 E cruzeiro É Tudo indica que vai ser o trecho mais massa que a gente vai fazer A gente vai chegar até a divisa Dos estados de São Paulo e Minas Gerais Subir a garganta do Embaú E a gente vai chegar pertinho ali De onde está localizado o túnel da Mantiqueira Foi palco ali E base militar Da Revolução Constituinte 1932 Ou 33 se não me engano Vou colocar certinho aqui Nossa, vai cá então Vamos acelerar que o dia é longo Então aqui começa Deste local os bandeirantes Já avistavam a garganta do Embaú E se preparavam para iniciar a subida Em direção a Afamada Serra da Mantiqueira Rumo ao Sertão das Gerais Garganta do Embaú Garganta do Embaú Lá no Altão Acho que lá naquele pontinho brilhante É a divisa de São Paulo e Minas Que tem até um mirante Agora é serrão Eu desci Agora vão subir até a garganta do Embaú Garganta do Embaú Correto É a divisa Agora Vamos nessa Um trecho que Vamos pegar Vamos pegar Já a vegetação típica aqui Da Serra da Mantiqueira Mato e frio Mas o visual é Deslumbrante cara Vale a pena demais Da Porteira Azul Bem no meio do Morro Aqui assim ó Ó Vai virar pra esquerda aqui Bem naquela parte nivelada ali Sim Tem um sítiozinho ali na Porteira Azul Uns 500 metros aqui Até ali você vai subir de boa Aí da Porteira Azul Pra frente tem uns 100 metros Ruim Ruim que pode bater o fundo Você sobe a pé Dá pra você deixar a moto ali Subir a pé Cara amigo nosso Você olha lá Vê? Porque pra mim Passou esse pedacinho Passou vai também Aí vai tranquilo É 100 metros dá pra arriscar Você chegando na estrada lá em cima Que eu te falei Sim Passando essa linha ferro Aí tem um topzinho Tem uma árvore linda Pra você tirar uma foto nela lá Eita Temos 8 horas pra abraçar ela Senão não Bonita a minha É o paineiro dos 50 metros de altura Na B da estrada Aí você vira pra esquerda E vai embora Certo? Você vai embora Você vai só subir Só subir Toda vida Só subir Não é pesado não Subida boa Vai arrumar a estrada lá em cima Tá bom de andar Você vai subindo Aí você vai passar Uma casinha Que fica a sua esquerda Tem uma casinha direita Bem pra cá Tem uma casinha de alambrado Um pouquinho antes Depois da subida Lá no lado de baixo Tem uma casinha esquerda Com um chalézinho bonito em cima Bom Vocês ouviram aí as dicas E as precauções Então vamos nessa E ele não mentiu não Quer ir na frente? Quer ir na frente? Tem que abrir porteira lá Tem que abrir porteira? Não 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 Tem que abrir Tem que abrir Eu acho que era aquela parte ali Que tava ruim, depois da porteira azul Eita, tem mais aqui Me ferre Não peguei embalo Aqui que é o lugar ruim Putz Eita, tem mais aqui Putz Eita, tem mais aqui 吐